Meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário Planeta Alta E o vídeo de hoje é vídeo de hype Ontem, dia 29 de setembro, tivemos uma live aí da Wizards pra falar sobre Brothers Wars A próxima coleção de Magic the Gathering que vai chegar aí por volta de novembro E eu estava com expectativa zero pra essa live Uma live que começou muito em baixa Eles começaram falando sobre algumas novidades que vão vir, alguns lançamentos Como por exemplo, os Challenger Decks de Pioneer Que eu particularmente achei horrível Se vocês quiserem que eu faça uma resenha sobre esses decks Deixem aí nos comentários que eu posso trazer um próximo vídeo, se vocês se interessarem Mas o foco desse vídeo aqui é pra falar sobre Brothers Wars E o que a Wizards trouxe nessa live de ontem Vai ser uma live sem corte, uma live direto ao assunto, sem muita edição Pra vocês entenderem o tamanho do meu hype Como eu disse, a live começou um pouco em baixa Falando sobre esses Challenger Decks Falando sobre umas cartinhas novas pro Alchemin no Arena Se você liga pro Alchemin no Arena, por favor procure tratamento psicológico, psiquiatra Porque brincadeiras à parte Eles começaram falando depois de Brothers Wars E aí começaram bem devagar Então as expectativas estavam bem baixas Com esse começo de live meio sem graça Falando de produtos sem graças Até que eles começaram a mostrar as artes da nova coleção E aí a gente começou por isso aqui Um singelo Tefere Que vai estar na próxima coleção O plot, se você ainda não assistiu os meus vídeos de resumo Das últimas lores das coleções de Dominária De Kamigawa Ali do... Daquela outra que veio no meio Meu Deus, eu esqueci o nome Enfim, você vai deixar aí no comentário pra me lembrar Capena, Capena Lembrei, não precisei ir no comentário Mas deixa o comentário aí de qualquer forma É... tem aqui vídeo no canal Convidei o Rafa Sais do formato ForFan Pra gente fazer aquela análise Aquele resumão de lore pra vocês Então assiste aí depois se vocês gostam E ainda não assistiram E o Tefere no final de Dominária Ele voltou pro passado Pra entender ali a guerra dos irmãos Principalmente pela questão do Silex, né? Que foi destruído, né? E aparentemente a Sahili Hai Que aparece do nada no final da história É... tem o poder de fazer É... de reconstruir esse Silex Mas eu acredito que o Tefere tenha voltado Para entender como que funciona o Silex Então temos aqui É... a primeira arte que eles mostraram Foi essa arte maravilhosa Da Magali Villeneuve É... então provavelmente Teremos o Tefere como carta, né? É... é o Tefere temporal Pilgrim E a gente sabe que dificilmente Dificilmente nos últimos anos É... a Wizards ter lançado um Tefere Que não vê jogo Tudo bem Ah, Thiago Mas eles lançaram ano passado Um lá na coleção de... de... de Nistrad Que não vê... não vê jogo É... não viu muito jogo ainda No... no... no T2 No Pioneer Em nenhum formato Talvez o galera tenha testado Usado ali no Commander Mas... mas... eu não sei, né? Eu acho que lançar outro Tefere assim Em menos de um ano Ainda dentro da mesma... Do mesmo período de metagame, né? É... se eu não me engano Eu acho que... é... com essa próxima coleção Ainda vai estar valendo De Nistrad De Nistrad pra frente Ainda vai estar valendo É... eu acho meio esquisito Ter dois Tefere, né? No... no mesmo... no mesmo período De... de metagame De... de standard Mas enfim... é... se aquele Tefere lá cair Aí vai... vai fazer todo sentido Se não vai ser muito estranho Principalmente se esse Tefere aqui É... ver jogo, né? Porque a probabilidade de dois Tefere De verem jogo... no mesmo metagame De standard É bizarro Dois Planeswalkers iguais, né? Mas vamos ver Eu acredito Não... não é possível Que eles tenham... é... trazido Uma arte tão... maravilhosa Como essa Da Magali Villeneuve E não vai ter Carta do Tefere, né? Vamos ver Passando pra frente A gente teve aí também A arte da Saheili Olha que arte também Maravilhosa Aurora Fone É artista Saheili que colocou O piercing de argolinha Do nariz Tá ali construindo Seu Silex feliz E... e... né? Alegre Dançante Maravilhosa Maravilhosa ilustração Espero ter uma carta Da Saheili Tem muito tempo Que a gente não tem Uma carta da Planeswalkers Saheili E aparentemente Se for do jeito Que tá prometendo Galera Vai ter muito Planeswalkers Nessa coleção Se for do jeito Que tá prometendo, né? A não ser que eles Não saiam agora A não ser que eles Tragam a Saheili Mais pra frente Mas se já trouxeram Isso aqui Provavelmente ela vai Tá na coleção Porque os outros Personagens que eles Trouxeram as ilustrações Como o Mishra Esse carinha aqui Também vai tá na coleção E eu vou mostrar Daqui a pouquinho O tamanho E o porquê Do meu hype, né? Então esse aqui é o Mishra Pelo Chris Ren, né? É Mishra que ele vai ser Uma criatura E provavelmente Vai ter uma forma De se tornar um Planeswalker Vou mostrar pra vocês Daqui a pouquinho Por que que eu tô falando isso Temos aí o Gix Yagmoth Prator Então aí o Gix Cara Envolto de uma chama Absurda ali Com vários, né? Seguidores ali, né? Vários clérigos Enfim Gix que parece Uma mistura de predador Aí, cara Bizarro Bizarro A ilustração tá Maravilhosa É... Mas assim O personagem tá grotesco É... Eu espero que o Gix Venha no mínimo É... No mesmo nível Da Shealdred Que veio agora Em Dominária Né? Que é uma carta Que tá vendo bastante jogo E que é uma carta Que pode até não ter Um Power Level tão grande Pra outros formatos, né? Como Modern Legacy Até mesmo Commander Talvez não tenha Um Power Level tão alto Assim Mas é uma carta que Ela é minimamente jogável Ela é minimamente interessante Pra se usar em Dex Então Eu espero que o Yagmoth Seja isso também Se ele não for uma carta Muito boa É... Ou roubada Que ele seja minimamente Interessante pra jogar Em Dex E aí Temos... Cara Esse aqui me deixou Me deixou Me deixou Meio assim Hercule Master Wizard Uma ilustração linda Linda, 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 linda Do Randy Vargas Outro ilustrador Maravilhoso É... De uma personagem Segurando ali Um livro, né? Tem um toque Um Q Um Q de... Um Q de... De elfo, né? De elfa E pra quem não lembra Hercule Ela... Ela é uma personagem Pra quem não conhece Não ouve falar É... Talvez o pessoal do Legacy O pessoal mais antigo do Magic Vai lembrar do Hercule's Recall Que é uma cartinha Que se eu não me engano Joga bastante no sideboard do Legacy Pelo menos jogava Alguns anos atrás, né? Ela... Ela tem um Q 2 É uma instantânea Que faz todos os artefatos É... Serem devolvidos Pra... Pra mão do... Do seu... Dos seus... Dos jogadores, né? Isso? Ó Devolva todos os artefatos Que o jogador-alvo possui Pra mão dele, né? Esse aqui é uma versão mais nova Com texto mais fácil E essa aqui é a versão antiga, né? Veio lá em Antiquities, né? Foi lançado lá em Antiquities E depois... Depois foi reprintada Algumas vezes Então essa aqui é o retorno De Hercule, né? De Hercule, né? Então ela tem essa personagem aqui Nessa ilustração icônica De Nené Thomas E agora voltando, né? Provavelmente Vai ter um papel importante Ou mesmo que não tenha Um papel importante Pelo menos a gente vai ter Aí... É... Um pouco mais de reconhecimento Em cima Da personagem É... Temos mais pra frente aí Acredito que por último Mas não menos importante Outra personagem Que a galera Hypeou muito Que é Ashnod Sim A mesma do Altar de Ashnod, né? É... Também uma personagem Que é muito... Tanto quanto o Gix, né? É... Ela é muito assim É... É... Icônica Pra toda essa... Essa invasão Ali dos Freixianos E do Yagmoth É a outra personagem ali Da parte dos Freixianos Também Que... Que... Que é icônica, né? Então aqui Ela trabalhando A arte do Howard Leon Ela trabalhando Segurando ali Uma injeção Sabe lá De que, né? Trabalhando em cima De um... De uma coisa ali Provavelmente No altar dela, né? A gente vê que tem Que é uma cama ali De madeira Com vários... É... É... Várias estacas, né? E um troço preso Nossa, cara Bizarro A ilustração Ao mesmo tempo Ela é linda E ao mesmo tempo Ela é bizarra Grotesca, né? Assim como a do Gix, por exemplo Eu acho que é muito O que a gente pode esperar É... A nova coleção, tá? É... Mas vamos falar agora Sobre o anúncio, galera Sobre o anúncio em si Essas foram as ilustrações Que eles mostraram Isso já deu um hype Na galera Mas aí eles começaram A falar um pouco mais, né? Falar da coleção Isso aqui eles não... Não... É... Não mostraram Ou mostraram muito rápido Na live Não é o que me interessa Falar sobre... É... Pacote, etc, etc Vocês podem dar uma olhada Depois no site Com calma O que me interessa É falar sobre... É... As novidades Né? As grandes novidades Que eles já anunciaram E eu realmente não esperava Que eles anunciassem Essas grandes novidades Já nessa primeira live, né? Uma live de teaser Então eles soltaram aqui Obviamente Essas ilustrações Animais de terrenos Full art Surreais de linda Depois deem uma parada Com calma Vão no site É... Cara Analisem cada detalhe Dessas artes Que estão fantásticas, tá? E aí Aqui é onde A gente começa A... A falar, né? A... Enfim Vamos... Vamos aumentar Isso aqui Que isso aqui merece Aqui é onde a gente começa Um verdadeiro hype Que eu não esperava Eles revelaram já A carta do Urza Lord Protector Que é... Vai ser uma criatura De custo 3 2 barra 4 Ele vai diminuir 1 o custo Dos artefatos Das instantâneas E dos feitiços Que você conjura, né? Na verdade não É, que você conjura Exato É... E se você pagar 7 Você... Se você tiver O Urza É... E for dono Se você controlar E for dono Do Urza E do The Mightstone And Weakstone Você transforma eles, tá? No Planeswalker No Urza Planeswalker E aí eu vou falar Do The Mightstone And The Weakstone Que é um artefato lendário Do tipo Powerstone Que quando entra em campo de batalha Você escolhe um Ou você compra duas cartas Ou a criatura alva Ganha menos 5 Menos 5 Isso por custo 5, tá? E a habilidade dele é Vira adicionado as manas Não pode ser É... Utilizada para Conjurar mágicas Que não sejam artefatos Não... Não disse que não pode ser usado Para conjurar... Para... Para utilizar habilidades, tá? Então assim Urza Custo 3, 2, 4 Ele deixa seus artefatos Instantâneos e feitiços Custando uma menos Cara Forte Forte Já vimos que ao longo Da história do Magic Várias cartas Que diminuem custo De instantâneos e feitiços Sempre jogaram muitos Muito Eu acho que esse daqui Que diminui o artefato Também vai jogar muito Mightstone e Weakstone Ah, Thiago Pô, custo 5 Já era 2 só Para artefato Cara É um custo 5 Que já entra em campo de batalha Te dando 2 draws Ou ele vai ser uma remoção Menos 5, menos 5 Vai matar qualquer coisa na mesa Beleza? Beleza E depois ele é uma pedra De mana Só que Se você parar para pensar O Urza Diminui o custo em 1 Então o Mightstone Você pode fazer o Urza Na 3 E o Mightstone Na 4 E aí você vai falar Tá, beleza Mas 7 mana É muita coisa É Só que o Mightstone E o Weakstone Já geram 2 manas Ele diz que você não pode usar Para conjurar Mágicas que não sejam de artefato Mas não diz nada Que você não pode usar Para fazer habilidades Então você já tem 4 manas Que você fez no turno 5 Se no turno 5 Você faz sua quinta mana Né Ou turno 6 no caso Você faz sua quinta mana E aí você Não, no caso Turno 5 mesmo Sua quinta mana E você adiciona 2 Com a Mightstone e o Weakstone E você já tem 7 mana Com 7 manas Que você faz Você vai exilar o Urza Exilar a Mightstone E aí você vai trazer Para campo de batalha O Urza Planeswalker E aí galera Isso aqui De verdade Lembrando que Cada uma é uma carta Que tem o fundo Né A parte de trás Como essa Que unindo Transforma no Urza Por isso que é a habilidade De melde Né É E aí você tem O Urza Planeswalker Um Planeswalker lendário Né Que você pode ativar A habilidade dele Uma vez adicional A cada turno Então tipo É A cada um Dos seus turnos Você pode ativar A habilidade dele Uma vez a mais E ele tem 5 Fucking Habilidades E ele entra com 7 Essa carta É muito forte É muito forte Ó O mais 2 Artefatos instantâneos E Feitiços Custam 2 a menos Para conjurar E você ganha 2 de vida Se você fizer isso 2 vezes Você pode conjurar De graça aí É Artefatos Mágicas instantâneas De até Sei lá Custo 4 Sabe 4 genérico Né Obviamente Você ganha 4 de vida Mais 1 Compra 2 cartas E descarta 1 carta 0 Cria 2 soldados Artefatos Né Tokens Né Então sei lá Cara É surreal Menos 3 Exila permanente Alvo que não seja terreno Você consegue dar Menos 3 2 vezes Você consegue exilar 2 permanentes É surreal Eu não consigo ver Eu não consigo ver Até agora Assim Um cenário Onde você conseguindo Fazer esse cara Na 7 Na 5 3 ursa 4 powerstone E na 5 Você transforma No planeswalker Eu não consigo ver Um cenário Onde esse cara Não é muito impactante Na mesa E o menos 10 Artefatos e planeswalkers Que você controla Ganha indestrutível Até o final do turno E você destrói Todas as non-land permanentes Destrói todas as permanentes Não seja terreno É uma global Que não afeta A sua mesa Provavelmente Porque você deve estar jogando ali De artefatos Mas enfim Surreal Surreal Você pode ativar 2 vezes É basicamente Você pode inclusive Ativar no seu turno Mais 2 Mais 2 E no turno seguinte Você dá o menos 10 E ele continua vivo Surreal Surreal Cara Eu Cara Ai Eu fiquei abismado Com essa carta Simplesmente abismado E aí Aí Veio algo Que por incrível Que pareça Me deixou mais hypado Do que Esse Urza em si Né É Que foram Os commanders Eles já anunciaram Que teremos 2 commanders Um Esper Branco azul e preto E um Grixis Azul preto e vermelho Um do Urza E um do Mishra Onde Todas as cartas Vão ser Old Frame Aí você vai virar pra mim E vai falar Ai Thiago Mas eu odeio Old Frame Eu acho muito feio Não gosto Aí eu vou virar pra você E falar Sinto muito Sinto muitíssimo Porque Old Frame É algo que traz Uma nostalgia Uma nostalgia Muito grande pra mim Eu gosto muito Das cartas novas Do frame novo Mas eu sou apaixonado Pelo Old Frame Eu acho muito legal Esse estilo retrô Que eles trazem Pro Magic Hoje em dia Principalmente Quando eles trazem Cartas FOI Old Frame Que quando a gente vê Algumas cartas de hoje em dia Quando tem o estilo Old Frame Foil Elas são bem carinhas Então Teve há pouco tempo Agora o Sol Ring Promo Old Frame Foil Agora vamos ter Command Tower Preorder Aqui são algumas As cartas que a gente vai ter Nessa coleção Torre do Relicário Belly Full Streaks Cool Clamp A minha única Tristeza e chateação É que não vai ter Uma versão desses decks Full Foil Eu queria muito Assim como eles fizeram Agora com Com o Warhammer 40k Eu queria muito Que eles tivessem Uma versão Desses dois Commanders Full Foil Sabe Óbvio que ia ser Muito caro Ia ser muito caro Mas eu já tô pensando Há um tempo Montar um Commander Full Foil De Old Frames Apenas Eu acho que Com esse produto Aqui Eu vou ter Uma chance De ter minha vida Facilitada Porque já vai ser Um produto que basicamente Vai trazer Todos os Old Frames E talvez eu possa Com Aos pouquinhos Ao longo do tempo Tentar deixar ele Old Frame Foil Porque Cara É porque eu sou maluco É isso Essa é a única explicação Porque eu sou maluco Porque eu sou apaixonado Por colecionismo Sou apaixonado por Cartas antigas Foil E não façam isso em casa Se vocês tem amor A vida de vocês Basicamente isso E De resto Eles trouxeram mais Promos Do Magic 30 anos de aniversário Old Frame Foil Também Disseram que vão trazer A Mishra Mishra's Foundry É um É um Reprint Aí Old Frame Foil Também Buy a Box Promo É Vão trazer essa Queen Kyla Binkrug Surreal Custo 3 Isso é uma criatura Normal da coleção Que eles falaram Tá Custo 3 2 3 Paga 4 Vira ela Descarta todas as cartas Na sua mão Beleza Beleza Aí você compra Aquela quantidade de cartas Beleza Beleza Você pode escolher Um artefato Ou criatura de custo 1 Descartada dessa forma E devolver pra mesa Você pode fazer a mesma coisa Com o de custo 2 E 3 Ou seja No melhor das hipóteses Pago 4 Viro Descarto 3 cartas Compro 3 cartas E coloco 3 cartas Na mesa Surreal Óbvio que isso é o melhor dos mundos Mas Surreal Surreal Essa carta é Surreal Então assim É Tudo que eles mostraram até agora Da coleção Que foi pouca coisa Mas foi pouca coisa Muito Hypante Muito animadora Por último eles disseram Que vão trazer Alguns artefatos antigos Pra coleção Vai ter Tanto em Draft Booster Set Booster E Collector Booster Esses artefatos Antigos Da história do Magic Então aqui tem Ivory Tower Jallun Tommy Lodestone Golem Wormicoy Wormicoy Engine Então tipo Algumas cartinhas aí Bem icônicas Umas com power level baixo Outras Mais por questão Nostálgica mesmo Algumas com power level bem alto Como o Wormicoy Por exemplo Elas vão vir Aí dentro das coleções Se eu não estou enganado Elas vêm Com uma ideia Como se fosse um arquivo místico Lá de Strixhaven Então uma carta a mais Uma carta extra ali Pra ser um Um gostinho a mais Assim Da coleção E todas elas com esse Frame antigo Algumas podem ter Um frame Tipo um sketch Tipo um desenho Que é esses daqui Que ficaram muito lindas Muito lindas E a Wizard Diz que vai ter Né Umas cartas especiais Que vão ser Numeradas Vão ser seriadas Então a gente vai ter Que por exemplo O Wormicoy É Ele vai ter Vai ser Essa versão foil E com uma numeração De 1 Até 500 Então são 500 Apenas no mundo É Que vão ser numeradas Eu imagino Que vão ter Outras cartinhas Assim Também E aí Galera Eu quero saber De vocês agora O que que vocês acharam Dessas novidades todas Tá Deixa nos comentários Porque assim Eu estou muito hypado A Wizards Esse ano Ainda não fez Uma coleção ruim Não fez Kamigawa foi um sucesso Capena foi um sucesso Dominária Unida Foi um sucesso E eu tenho certeza Que Brothers Wars Também vai ser Um sucesso Assim De verdade É Eu acho que Tanto em questão De flavor De história De lore Quanto em questão De qualidade de cartas Até agora A Wizards Não decepcionou Esse ano E eu realmente Depois dessa live Minhas expectativas Foram lá pra cima Agora eu espero muito Pelas próximas Pelos próximos anúncios Pelos próximos previews Dessa coleção Porque eu acho que A gente está chegando No final do ano Estamos entrando em outubro agora Mas ainda tem muita coisa legal Vindo por aí Aguardem Porque Meus amigos E minhas amigas Promete Magic the Gathering Nessa comemoração De 30 anos Promete Se vocês curtiram Gostam de ver Esses vídeos aqui De notícias Deixa aquele likezão Se chegaram até aqui Não são inscritos no canal Se inscrevam E deixem nos comentários O que vocês acharam Da coleção aí Pra gente trocar uma ideia Beleza? Eu vou ficando por aqui Beijo no coleção de vocês Até a próxima E valeu!